Oi gente, fala pequenos guerreiros que acompanham o canal Monte de Soares, o canil mais irado do Brasil, gente hoje esse vídeo é meu né pai, hoje esse vídeo porque ele faz muitos vídeos né, e hoje esse é do Henricão né Henricão, e rapaziada a gente vai mostrar para vocês hoje, o vídeo de hoje vai ser a ultra da Barbie, Barbie que a gente jogou no Argus, então vamos ver se ela vai ter bebê dentro da barriga né filho, vamos ver se ela vai ter bebê, vocês viram ontem o da Monstra com Big Bluezilla, que explosão que vai ser hoje né mostra então confirmando a prenhês e hoje o vídeo de hoje é o dia da Barbie rapaziada então eu e Henricão vamos mostrar para vocês se tá prenh do grande Argus, então você que tá ansioso, você que já reservou o filhote dessa cruza vai ver se é bingo, você vai ter que esperar e você que tava esperando para poder tá reservando hoje vai ser tudo gente a Barbie faz um filme né do Star Wars de alguma coisa que eu não sei Star Wars, isso aí rapaziada então vamos ver se a Barbie pegou a ninhada, vamos ver se a gente vai ter a primeira ninhada do grande Argus, do fenômeno do Argus aqui no canil Monte Soares beleza rapaziada, sem muita rolação então deixa logo o seu like, comente, se inscreva no nosso canal, pede pra galera se inscrever, beleza rapaziada, mas é uma rua de like e uma chuva de like isso aí rapaziada, e comente aí, vê o que que você achou desse vídeo, tamo junto, é nóis, solta a vinheta meu editor, taca de pau! Fala rapaziada do Monte Soares, tamo aqui semana de revelação, fizemos várias cruzas, mostrando pra vocês o que que deu certo, o que que não deu, deixa o seu cunhado aí, Zigue, vai cunhado, puxa o ponte, aqui? lá pô, na Barbie, olha lá o pai lá, olha lá o pai lá, tá vendo a cabeça, mas a Zigue achou que, que tava, que já tava pra nascer, porque eles tão bem cabeçudo né Zigue, do filho? Zigue, ó, a Monstra, a Bitela, um brilho do Berzila, vai, vai ser o que? Vai vir sua cabeça mesmo, então vamos aí rapaziada, então a Monstra e Big Buzila, deu certo rapaziada, certinho, foi revelado a você no vídeo anterior, agora vamos mostrar a Barbie, a Barbie, a Barbie que deve ter feito aí 40 dias, a Barbie a gente jogou no Grande Arcos, o amigo Alex do Espartagos, Ardão do Espartagos, então elas aí, foi 4, 6 e 8 de dezembro, então foi dia 20 né, botei 4, 3 de janeiro, com mais 30 dias, com mais 10, 47, não, 3 de janeiro pra 13, 40 é, então ela vai tá aí, 47, 47, 45 ou 43 dias, pegou assim pela última, entendeu? Tá aí, ela tá no máximo 47 dias, tá na casa dos 40 e pouco, olhando a situação do que? Beto! Essa é a Barbie? É! Essa é a Barbie. Barbie foi no abas, bicho. Semana de revelação aí para a rapaziada, cara. Tá preenha. Tá preenha, né? O peitinho dela mudou, cara. Os peitinhos cresceram, entendeu? Os caras não eram assim, né, cunhado? Fala aí, você que tá cuidando da cachorrada aqui com essa, você esperava que tava mesmo? Esperava. A barba aí já é de cadelaça. Outra puta de um cruzamento em meio do Tiff, tá? Tanto a barba quanto o Argos são netos do Tiff. Quero ver onde você vai montar esses cachorros todos. Então só máquina, cunhado. Só máquina. Só máquina que tá vindo. Só no Monte do Soares. Só no Monte do Soares que tá vindo. Só coisa chique, só coisa fina. Só Pit Monster. Quero ver onde vai montar esses montes de cachorros. Já não tem espaço. Quem eu mando aqui é você, filho. Não tem espaço. Então quem vai saber é você. Eu já vou pedir demissão. Já vou sair. Já vai pedir logo pra meter... Pra sair. Não vou aguentar não. Bota mais empregado aqui. Não vai aguentar pressão. Não vou aguentar pressão. Já correndo do primeiro desafio, rapaziada. Dois meses, né? Dois meses, hein? Um mês e pouco. Um mês e pouco. Um mês e pouco. Já tá pedindo pra cagar e ir embora. Tá pedindo pra sair já. Não tô aguentando não. Muitos cachorros. Muitos cachorros. Rapaziada. Tem quantos cachorros aí? Já contou? Trinta e oito. Trinta e oito? Trinta e oito? Trinta e oito cachorros. Acho que tem mais, hein, coelho. Não. Eu contei trinta e oito. Ou você só sabe contar até trinta e oito? Não. Eu contei trinta e oito. Sabe contar mais trinta e oito? Sim. Tô já, rapaziada. Vou fazer a liga e luzila. Boa. Barrezinha com árvores. Barrezinha confirmada. Graças a Deus. Confirmada. É... Vou levar ela pra quem? Pra quem vai abrir ela? Pra quem vai operar? Pra o veterinário, né? A maresida veterinária. A maresida veterinária. A maresida veterinária. Se você fala, hein? Como que o cara faz isso com o cachorro? Nossa, orelhuda do pai. Muito boazinha também. Cadela ímpar. Já tem. Então, rapaz, eu tava esperando aí, ó. Reservas já estão abertas. Já tem filote reservado. Vai ser uma cruza. Vai ser uma alinhada top. Barbie com Argos. Meu Deus do céu. As primeiras escolhas de avisos de antemão que ficam no canil, tá, rapazada? Vai ser o início da criação do Monte Soares. Essas produções. Fenômeno. Monster e Big Bluezilla. Barbie e Argos. Meu Deus do céu. É pra sacudir o mundo do Pit Monster, cara. Vai ser uma mistura do Monte Soares. É sacudir o mundo do Pit Monster, cara. É barbita. Neném. Segura aí, mano. Segura aí, mano. Segura aí. Segura aí. Segura o sapato aqui, ó. Vai pra cima pra ficar... Corrindo pra cima. Agora aí vai chegar... Tá aí, Zezé. Mais perfeito agora, né? Tchau. O que que foi, Cíndio? O que que foi? Tá latindo por quê? Ela é muito bonita, pessoal, cabeça, até em frote reservado, que a gente tava esperando e confirmar pra poder tá fazendo sua reserva, não deu qualquer coisa não, é barbear, rapazé. Uma coisa fora de sério, fora da curva, meu Deus. Só temos que agradecer mesmo ao Pai do Céu, porque no Pitmonge, a gente, modesta parte, a gente tá brincando. Só pedrada. O cunhado tá até assustado. E aí, doutor, a raio-x dessa daí, vamos deixar mais pra frente, né? Mais uma semana, assim, não é pra semana que vem, né, Zéio? Claro. Essa daí tá nessa média, então, 47, 45 ou 43 dias. Eu acho que ela foi mais pro finalzinho. Que a gente começou a cruzar ela, tava no iniciozinho da progesterona. A outra lá já tava, a outra lá, eu acredito que tenha pego, a monstra, tenha pego já no inicio, nas primeiras inseminações. Tem que, enfim, rapaziada, um filhotão do Argos. Os dois netos do TIF, fechamento do TIF, imagina, alinhado. Contei cinco. Contou cinco? É, só que tudo pode carro, porque esse lado aqui só tem um. Entendi. Quatro aqui e um aqui. Estranho, ficou tudo concentrado no lado. Ultimamente, na outra, a gente tem errado pra menos, deve ter mais. Pode ter mais, né? Tá, eu tô achando cheio que esse lado tá muito vazio. Mas tem alguma coisa errada aí, Zéio? Pode não ter feio com o lado, meu. O lado de cá tá cheio. Você até pode ver que aqui tá mais abaulado que lá. Entendi. Vendo? Aqui tá mais estufadinho, que não tá tão estufado assim. Só consigo ver um desse lado. Um, dois. Um, dois. Um, dois desse lado aqui. Então, seis. Um, seis, é. E quatro do lado de cá. Tão pequeno ainda, Zéio? Tão. Então, deve tá lá com os 43 dias. Dá pra ver aí na fórmula. Na fórmula, rapazes, ela da amostra lá, ele jogou na fórmula pela cabeça dos bichos, já tava quase nascendo. Mas mesmo que tem pego no primeiro dia de disseminação, eles estariam por 50, quanto dia que eu tinha falado, Zéio? 54. Só domingo. É, 54. Mais seis. 53, mais ou menos, né? Mais 54. Então, vai ser cabeçudo, tá? E essa daqui deve ser lá com os 43 mesmo, né? É. E pelo cálculo da progesterona é isso mesmo. Então, rapaziada, Barbie, Headhunter e Argos. Vai fazer aí o cálculo? Boa. Barbie, Headhunter e Argos. Então, um vídeo do Argos, então, a gente vai ter agora aqui no Mão de Soares. Se o Pai do Céu permitir, toma a frente de tudo. Cunhado! Agora a gente vai pra última ali. A marcha não deu certo, mas agora vem. Vamos pra última lá. Passa na vassoura, por favor. Boazinha, né? 47 que tá dando aqui. 47? Não. Tá dando na primeira, então. Então, valeu, rapaziada. Tá aí pra você, Barbie, Headhunter e Argos. Bimbo! Valeu! E aí, abrea. E aí, abrea.